Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Êxodo capítulo 14 verso 13 Moisés porém respondeu ao povo Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver Esse foi um momento de pânico O povo tinha acabado de sair de um longo período de escravidão no Egito e em sua marcha para a terra de Canaã se deparam com o primeiro grande obstáculo da vida deles, o mar vermelho E quando eles olham para trás e enxergam o exército egípcio vindo na direção deles e olham para frente e só enxergam o mar eles ficam completamente desesperados É nesse contexto de pânico e desespero que Deus envia para eles através de Moisés uma mensagem dizendo Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver Que promessa extraordinária! Deus agiu com mão forte e o livramento foi espetacular Porém é difícil ler essa história sem pensarmos que muitas vezes a despeito das fortes evidências que temos a respeito de Deus agimos como os israelitas agiram e começamos a pensar que Deus por algum motivo perdeu o controle da situação E para entendermos melhor esse detalhe basta fazermos um paralelo da história dos hebreus com a história da nossa vida Os egípcios que aterrorizaram os hebreus pode muito bem ser comparado hoje com as doenças que nos afligem podem ser comparados com o desemprego que bate a nossa porta pode ser comparado ao fantasma de uma separação conjugal pela perda irreparável de uma pessoa que amamos por uma crise emocional, por uma crise espiritual por uma gravidez de risco, etc Eu quero lhe dizer uma coisa hoje Deus nos ajuda a compreender através dessa história que precisamos olhar menos para os egípcios e olharmos mais para Deus Quando fizermos isso, nós vamos nos aquietar e não vamos temer Eu gosto muito das palavras do salmista Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado sobre a terra Salmos 46, 10 Em vários momentos de nossa vida quando sentimos que as coisas parecem que saíram do nosso controle Deus diz para você Aquietai Eu não perdi o controle das coisas Deus nunca perde o controle Ele nunca abandona seu povo a sua própria sorte E as estratégias de Deus Sempre serão muito mais criativas Que as estratégias dos egípcios Nunca se esqueça O mar vermelho da sua vida Nunca será maior Que o poder de Deus Para abri-lo Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança Nas suas redes sociais